Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eu vi de lá, eu vi de lá, pequenininho Mas eu vi de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagar eu Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagar eu E foram me chamar Eu vi de lá, eu tô todo arrepiado, pequenininho Mas eu vi de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagar eu Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagar eu Olha o samba de roda aí, comadre! Por quê? Vem! Eu sempre fui obediente, nunca pude resistir Fui numa roda de samba, juntei minhas bandas pra me distrair Quando eu chegar em Santo Amado Tem muito o que contar, opa! Quem é do samba vai samba agora Tô todo arrepiado Quebra! Vai! Vai! Eu vi de lá, eu vi de lá, pequenininho Diga aí Mas eu vi de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagar eu Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagar eu Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagar eu Olha o samba de roda! Foram me, foram me chamar Empurra o paredão! Quebra! Foram me chamar Arrepiado Eu vi de lá, eu vi de lá, pequenininho Diga aí, meu povo! Mas eu vi de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Rapaz, tô bonito, hein, velho? Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagar eu Chora a viola, chora a viola que eu vou sambar Chora a viola, vamos sambar, vamos sambar, vamos sambar! Cadê as mulheres? Rala o coco Rala o coco Rala o coco, negona Rala o coco Rala o coco Rala o coco Chora a viola, chora a viola! Viba, meu povo! Se inscreva no canal.